A Câmara Municipal recebeu a Prefeitura para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2013, realizada na manhã de segunda-feira, 30 de setembro, no Plenário Teotônio Vilela. A audiência foi realizada em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de demonstração, avaliação e cumprimento de metas fiscais. Os vereadores puderam conferir os balancetes da arrecadação, dívidas e investimentos das secretarias municipais e gastos com servidores públicos. É lei, isso é uma prerrogativa que existe em lei, e o prefeito tem cumprido isso à risca, inclusive com a presença dele a cada quadrimestre aqui na Câmara Municipal, prestando contas para os vereadores, que são representantes legítimos da população, e prestando contas para a população. É importante, porque também há uma abertura para um debate, para levantamento de questionamentos, onde tanto o prefeito quanto todo o seu secretariado presente aqui na Câmara Municipal, eles podem trazer, elucidar, cada dúvida que possa surgir na prestação dessas contas. Hoje, todas as contas que foram apresentadas, apesar de alguns questionamentos, não com relação às contas, mas algum item ou outro que às vezes não sabia realmente, um vereador ou outro levanta uma questão do que se trata aquilo, e sempre quando vem os esclarecimentos, todos ficam satisfeitos, se dão por satisfeitos. Realmente, nós temos visto que a Anápolis tem sido bem administrada pelo prefeito, juntamente com toda a sua equipe. Isso é muito grande pelo motivo que o prefeito está empenhado em prestar suas contas pela arrecadação que o município fez, então o prefeito vem aqui hoje, mais uma vez, prestar a conta à população de Anápolis, não só à Câmara Municipal, mas também a toda a comunidade anapolina. Isso eu acho que é muito importante, todos os seis em seis meses, o nosso prefeito faz essa prestação de conta, para a população estar ciente do que está gastando, do que está sendo arrecadado. O prefeito Antônio Gomides esclareceu que o ato é necessário para garantir a transparência do município. Olha, é uma forma concreta de podermos, o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, secretários de várias pastas, poder vir à Câmara Municipal, cumprir aquilo que determina a lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, onde nós estamos apresentando as contas do segundo quadrimestre de 2013, mas mais do que isso, é um gesto de poder dar transparência nas ações, no plano de trabalho, naquilo que nós estamos arrecadando e naquilo que nós estamos gastando no município de Anápolis. O mais importante é termos uma administração, é ter uma cidade onde tem uma paz administrativa e é onde as pessoas, cidadãos anapolinos, possam confiar, onde tem a credibilidade daquilo que está sendo arrecadado, realmente está dando um retorno e qualidade de vida ao cidadão anapolino. Por isso, a importância de podermos estar todos, não só o prefeito, vice-prefeito, toda a equipe, secretariado, e vemos aqui a importância que os vereadores dão, participando, fazendo perguntas dessa sessão, para que a gente possa esclarecer e podermos afinar cada vez mais a gestão, dentro daquilo que nós estamos investindo e dentro daquilo que nós estamos querendo no plano de trabalho planejado para que a gente possa dar passo adiante na nossa administração e na melhoria da cidade. Durante a audiência, os secretários municipais apresentaram os gastos do executivo. Os vereadores puderam questionar sobre os investimentos e cobrar benefícios para a cidade. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL